Entidades debatem a construção de um projeto de lei para garantir o direito à comunicação. Acho que essa plenária tem um papel importante, porque sempre debater a democratização da comunicação é instigante, é importante, é necessário. E ele nos prepara para fazer a grande batalha, essa é a batalha decisiva do país. É imprimir a comunicação brasileira, a pluralidade e a democracia que ela precisa ter. Mas será que a população se liga neste debate? Estamos nas ruas para saber o que a população acha da TV no Brasil. Como é o seu nome? Antônio Edson de Carvalho. Seu Antônio, o senhor é da onde? Ceará. Seu Antônio, você acha que o nordestino, ou o cearense em especial, ele é retratado de forma verdadeira na TV? Não. Por quê? Estamos discriminados. E liberdade, liberdade, eu também quero falar. Olha os pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não podem ser considerados. Nunca a verdade pra você, todos na comunicação, é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar, está dado nosso legal. E liberdade, liberdade, eu também quero falar. Olha os pontos de vista que a gente tem que enxergar. Olha, 90% é bastante ruim, salva um pouquinho a cultura, né? Acho que o cocó-oricó, a única coisa que está salvando. Mas se colocar esse tipo de programação na televisão, isso aí nunca vai dar audiência? Por que quem vai ouvir isso aí? Então, do jeito que está, está bom, está indo, né? Em um movimento inérito, entidades da sociedade civil se organizam para encaminhar um projeto de lei ao Congresso que define o novo marco regulatório da mídia em nosso país. Segundo estas entidades, esse é um passo importante para a consolidação da democracia no Brasil. Eu acho essa iniciativa louvável e é preciso que vários partidos políticos e entidades da sociedade civil assumam essa tarefa de coletar 1 milhão e 300 mil assinaturas. Na minha opinião, sem prejuízo de que haja adesão já de uma referência no Congresso Nacional. O que significa colocar a mídia, a discussão da mídia na cesta do trabalhador no nosso país? O que significa o trabalhador compreender que ele tem uma série de direitos? Direitos que vão desde os direitos trabalhistas aos direitos econômicos e aos direitos sociais. E que a comunicação também é um direito. Que ele tem direito à informação. Que ele tem direito à liberdade de expressão. O que você acha de um projeto de lei que regulamente isso e que faça com que a programação desse tipo seja banida da programação? Eu aprovaria.